Olá, bartender! Quer se apresentar como especialista em drinks e preparar um strawberry daiquiri delicioso e elegante como esse aqui? Eu vou te ensinar a receita nesse vídeo, mas antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal e vamos direto para a receita. Para começar o nosso daiquiri, gelo na taça martini, vou manter ela aqui, baixando a temperatura dela. E a gente vai precisar para fazer o daiquiri de uma taça martini, a gente vai precisar da coqueteleira, vamos precisar também de um strainer e uma peneira para a gente fazer uma filtragem dupla nesse nosso coquetel. Então para a gente começar, com a ajuda da minha coqueteleira, eu vou colocar aqui seis morangos. Os morangos, lembrando, né, sempre muito bem lavados, muito limpos e sem a folha. Então a gente vai tirar o talinho do morango. Seis morangos dentro da minha coqueteleira, com o macerador eu vou amassar bem esse morango. Extraí bastante o suco, então nada de deixar pedaços grandes de morango dentro da coqueteleira, olha como ele está ficando. Vamos começar com 60 ml de rum, carta branca da Bacardi. Dosadorzinho de 50 ml, mais um chorinho de 10 ml. Em torno de 7 ml, de 7 a 10 ml, você pode adoçar com xarope de açúcar. Aqui um xarope 2 para 1. 15 ml de suco de limão. Aqui eu estou usando o suco de limão tai chi. Ele é mais aromático se eu comparar com o suco de limão siciliano. Agora o gelo. Vou fechar minha coqueteleira e bater o coquetel. Terminei de bater, posso dispensar o gelo da minha taça, abrir minha coqueteleira. E agora sim, com a ajuda do meu strainer e da minha peneira, eu vou passar o drink direto na minha taça. Então o strainer, ele vai separar o gelo do restante do coquetel. E a peneira, ela vai separar os pedacinhos de morango que não são necessários nesse drink. Normal de você dar essa batidinha aqui. Até para coar mais rápido. E separar bem os pedacinhos de fruta do morango. Drink finalizado. Terminar as últimas gotas para aproveitar cada gota desse coquetel, que é muito leve, muito refrescante. E para decorar, o que a gente usa para decorar? Olha, você está pensando aí, Mário, vai colocar um moranguinho do lado da taça? Vamos colocar um moranguinho do lado da taça. Fica bonito pra caramba, fala aí para mim, né? Comenta aí no vídeo, morango do lado da taça ou sem morango do lado da taça? Só que dessa vez eu não vou botar um morangão, né? Eu vou só colocar uma fina fatia de morango. Cortei ela bem fininha. E vou... Olha que delicadeza! Olha que drink bacana! Música 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 Música